Fala galera, aqui quem fala é o Luiz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, hoje eu vou mandar aqui um salve para o Porão, que se inscreveu lá no meu canal de lives. Inclusive, rapaziada, eu faço live todos os dias de Forza Horizon, lá no meu canal de lives, que é o primeiro link aqui na descrição. Se você tem o Amazon Prime, Amazon Video ou Prime Game, você consegue se tornar um membro gratuitamente com essas assinaturas. Mas, um salve Porão, tamo junto meu querido, muito obrigado por se inscrever aí no canal e ajudar o canal a crescer cada vez mais e apoiar aí o meu trabalho. Tamo junto! No vídeo passado, rapaziada, de Forza Horizon, a gente tinha um leque de oportunidades ali para a gente escolher algum carro entre Ferrari, Lamborghini, Porsche. A gente escolheu aqui essa Lamborghini. Vamos fazer a customização para ela, vamos fazer algumas corridinhas com ela e não só com esse carro e sim usar outros carros aqui no jogo também. Então, vambora, rapaziada. Bom, vamos aqui na nossa oficina, tá? Em aprimoramento e vamos fazer a customização, rapaziada. Eu já vi ali que ela tem body kit, moleque. Eu já vi aqui que ela tem body kit da LB Works, né? Liberty Works. Olha que coisa linda, galera. Ela fica muito bonita com o kit, né, mano? Ela fica muito bonita. Mas a impressão minha ou aqui no Forza, o carro não fica tão alargado assim, galera? Parece que não fica alargado do jeito que era para ficar, sabe? Igual no Need for Speed ou outros jogos de corrida. Sei não, galera. Parece para mim que não está alargado o suficiente aqui, não, tá? Vamos colocar aqui esse kit. Eu vou colocar... Eu vou deixar ela AWD? É, vamos deixar ela AWD mesmo. Turbo. Eu não vou colocar, tá, galera? Eu vou tentar baixar o PI dela para a gente usar ela na classe S1, galera. Mas eu acho que eu não vou conseguir, não, hein? Eu acho que eu não vou conseguir, galera. Deixa eu ver aqui rapidinho. Deixa eu ver o pneu. Não. Também não. Eu acho que a gente não vai conseguir baixar a PI desse carro aqui, não, para usar ele na S1. Não vai dar para usar ele na classe S1, galera. Beleza. Então, vamos fazer toda a custom, então, certinha, tá? Vamos vir, então, aqui no aerofólio. Vamos colocar um aerofólio, galera. Eu queria colocar esse aero aqui, né? Que é o do kit da LB World. Só que ele não é ajustável. E também, eu acho que não vai ajudar em nada. Só na frenagem vai tirar muita velocidade. Então, vamos colocar o aerofólio do Forza mesmo, tá bom? Agora sim, né? Vamos colocar o turbo nela, né? Porque eu não queria colocar, mas vamos colocar, né? Fazer o quê? Pneu, galera. Não vou colocar pneu agora, não. A largura do pneu traseiro que a gente coloca no máximo, tá? Rodas. Vamos ver uma rodinha aqui bacana. Vamos colocar essa roda aqui, tá? Da OZ, beleza? Eu não sei se eu vou aumentar o tamanho da dianteira. Não, da dianteira eu não vou aumentar, não. E da traseira. Traseira a gente aumenta, beleza? Vamos colocar aqui conjunto de embreagem, né? Embreagem de corrida, transmissão, linha de transmissão, diferencial. Vamos colocar tudo isso aqui porque é essencial para a gente fazer a customização do nosso carro. Vamos aí, continuar trabalhando. Vamos colocar aqui a suspensão de corrida. Barra estabilizadora, é muito importante. Tá, redução do peso e chassis eu não vou colocar aqui agora, não. Vamos mexer aqui agora no motor, tá? Eu coloco o filtro. Aí vem aqui para o pistão. Coloca o pistão. Coloca o turbo. Vai dar para colocar tudo, eu acho, hein? Acho que vai dar para colocar tudo, galera. Inclusive até uma redução do peso, hein? Vai dar para pôr tudo. Maravilha. Vamos pôr tudo, então. Deixa eu colocar aqui agora a redução do peso. Nossa, dá para colocar toda a redução do peso. Dá para aumentar até o... Dá para trocar até o pneu, na verdade, aqui. Vou colocar um pneu melhor. E agora, pneu de rally ou pneu de corrida? Acho que vou colocar pneu de corrida, vai. Vou colocar pneu de corrida. Vamos alargar aqui o pneu dianteiro. Já era, galera. Dá para aumentar aqui o tamanho da roda dianteira. Ah, se eu aumentar vai para a classe X, né? Mas beleza, deixa assim mesmo, então. Vai, deixa assim mesmo. Deixa assim, desse jeitinho. Bom, eu vou mexer aqui nessa parte de tunagem, que é uma parte que vocês não gostam muito de ver. Então, eu vou acelerar aqui o processo, tá? Beleza, e agora eu vou pegar um design para ela aqui. Não, um design bacana, rapaziada. Vamos lá pegar. Beleza, rapaziada. Baixei aqui o design para ela. E olha isso, mano. Que coisa linda, mano. Esse design aqui ficou muito top, mano. Ficou muito, mas muito top, galera. Comenta aí embaixo se você gostou ou não da nossa Lamborghini. Demorou? Comenta aí embaixo, galera. Agora vamos lá fora fazer as corridinhas, né? Bora lá. Atualizando o seu mapa com os relatórios iniciais das patrulhas. Parece muito promissor. Certo, galera. Abriu essas novas corridas aqui, tá? Essas duas aqui. Mais uma aqui, que acho que é aquela evento de proeza, né? Do carro. E mais dois eventos aqui, tipo, de perigo, né? Ah, abriu mais uma corridinha aqui também. Vamos fazer primeiro, galera, essas corridinhas aqui, ó. Uma do lado da outra, tá bom? Vamos lá fazer elas aqui, ó. Em 200 metros, curva à direita. Mano, eu fiquei até quieto ali, cara. A bicha tá braba demais. Que que isso, galera? Tá muito braba, velho. Tá muito braba. Tá muito braba. Olha isso aqui, galera. Ela tá muito... Tá muito rápida, galera. Meu Deus! Mano, o jogo parece estar acelerado, véi. O jogo parece estar acelerado demais, mano. Caramba, segura. Oi, ah! Eu esqueci até o nome do carro ali, velho, que tá na frente. Tá muito rápida também, hein? Apagando em ruia. Ai, caramba! Caramba, velho. Que que é isso? Vamos lá, rapaziada. Três voltinhas. Vamos embora. Bora lá, rapaziada. Da última voltinha... Eu consegui ficar em primeiro, mano. Mas, eu falo pra vocês. Ela não tá fazendo muito bem as curvas, não. A GL comprada dos outros carros que estão aqui, desse carro aqui, é muito baixa. Tem o Gativeron, tem Porsche. A Spyder. Esses carros, eles fazem muito bem as curvas. Também não dá pra saber se é a dificuldade do bote, né? Que eles estão bolados. Ou se é o carro deles mesmo. Primeiro amigo. Bora, bora. Boa. Beleza, galera. Vamos fazer já a corrida que tá na frente já, tá? Opa. Ó, tá em algum lugar por aqui, rapaziada. O carro abandonado que apareceu. Ó, rapaziada, ó. Apareceu mais um carro abandonado aqui, galera. Agora temos um, dois, três, quatro. Quatro carros abandonados, tá? Fiquem ligados que eu vou fazer livezinha pra mostrar pra vocês esses carros. Então, fiquem ligados, galera. Aqui no YouTube mesmo, tá? Fiquem ligados. Pode ser hoje? Pode ser hoje. Eu não sei. Não... Eu não garanto pra vocês. Mas fiquem ligados no canal. Bora lá, rapaziada. Mano, mas a bicha tá rápida, hein? Segura. Boa, boa. A bichinha tá rápida, rapaziada. Ela só tá com problema na curva, mano. Ela não tá fazendo muito bem as curvas. Mas vambora, vambora. Vambora, vambora. Eita, nós! Quase que a bicha voa, velho. Que isso, mano? Deu um grau ali. O primeiro tá... Bem na frente, hein, mano? Aí, segura, segura, segura. Caramba, velho. Caramba. Sai, amigo. Sai, amigo. Nossa, o primeiro já sumiu já, velho. O primeiro já sumiu. Acho que a gente não pega o primeiro, não. Bora, 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 bora. Eita. Tá chegando mais gente aqui do meu lado, hein? Ai, caramba. Ai, caramba, caramba. Não, cara. O Lycan. O Lycan passou. Meu Deus, velho. Parece que eu tô bêbado. Vai, sai, sai, sai. Vai, vai, vai. Acelera, acelera, acelera. Não, cara. Sai da frente. Ai, caramba. Vai, vai, vai. Nossa, rapaziada, que corrida no sufoco, velho. Foi uma corrida no sufoco. Olha, tem outra corrida aqui. Ah, a gente já tá perto da outra. Ah, que maravilha, mano. Achei que a gente tinha que ir até lá. Maravilha. Já apareceu aqui já, ó. Do ladinho. Vamos lá, vamos lá, rapaziada. E eu acho que eu vou fazer com outro carro, mano. S2, galera. É uma classe que é muito chata de correr, velho. Ainda mais nessa dificuldade que eu tô. E os carros ficam muito roubados, velho. Olha isso, mano. Os carros ficam muito roubados. Muito roubados. Bora, bora. Chegamos, chegamos. Ah, eu já tenho que entrar aqui com outro carro, galera. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu vir aqui. Cadê? Carros. Meus carros. E vamos pegar aqui o nosso Skyline. Acho que eu vou usar o nosso Skyline, hein, rapaziada. Ou a Huracan. Não, a Huracan também... Ah, é a Huracan S1. Ah, vamos usar a Huracan. Vamos usar a Huracan. Aí, ó. Certo. Agora a gente vem aqui e entra na exibição. Aí, ó. Bora, bora, rapaziada. Aí, aqui já é mais de boa de correr, mano. S1 é a melhor classe pra correr. Sai, cara. Para de me empurrar. Para de me empurrar, cara. Que cara imbecil, velho. Fica me empurrando. Ô, velho. Na moral, hein. Que que é isso? A gente tem que passar em primeiro essa aqui, galera. Eita, nóis. Eu não sabia que ia ter essa aqui, não. Eu nem vi, velho. Agora vai dar ruim mesmo. Aí, vai, 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 vai. Acelera. Vamos torcer pra passar em primeiro, velho. Eu não sei, não, hein. Vai pra lá, amigo. Deixa eu passar, pelo amor de Deus. Bora, bora. Jesus, amado. Olha esses caras, velho. Acelera, amigão. O que é isso? Calma aí. Calma aí. Calma aí. Que dó, hein. Colocar uma Lamborghini pra fazer isso aqui. Pra fazer a frente ali, eu nem sei qual qual que é. É um Aston Martin, eu acho. Parece ser um Aston Martin. Oi. Não. Ah, eu voltei, galera. Eu voltei porque, na moral, não ia perder assim no finalzinho, não. Não, pelo amor de Deus, cara. O jogo me trola. Não é possível. Eu só dei uma passadinha de leve na água, o carro roda. Eu, hein. É uma Porsche, velho. Eu achei que era uma Aston Martin. Não, cara. O que você tá fazendo, cara? Oh, doidão, mano. Maluco. Vai. Ah, velho. Vai, vai só aí, seu palhaço. Vai só. Jesus amado. Maluco bobo, mano. Beleza, rapaziada. Beleza. Agora não apareceu mais nenhuma corrida. Então, a gente tem que vir aqui e fazer esses pontos aqui, ó. Nessas áreas, né, de proeza. E também fazer essa proeza, né, do carro lá. Porque a gente tem que bater um tempo, bater uma velocidade e tal, tá? Mas antes, vamos aqui, ó. Aqui eu acho que é uma rampa, galera. Eu tenho quase que a certeza. Vamos fazer viagem rápida aqui, ó. E vamos lá agora, rapaziada. Vamos lá ver. Tá bem aqui do ladinho. Dá pra gente ir agora lá e ver o que que se trata aquilo. Eu tenho quase certeza que é uma rampinha. É, é uma rampinha mesmo. É uma área de salto. Então, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou vir daqui, ó. Eu vou vir lá de cima e vou pegar a nossa Lamborghini. Aventador. Beleza? Pegar a aventador. Aproveitar que eu já tô aqui do lado. Vamos fazer essa aqui do carro, né, rapaziada. A gente já tá aqui do ladinho mesmo. Vamos entrar aqui, ó. Cadê? Cadê o carro? Cadê ele? Aqui, ó. Aqui, 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 ó. Boa. Vamos lá fazer ele, ó. Vamos lá. Bora, rapaziada. Ah, a gente tem que pular lá, mano. A gente tem que pular lá com esse carro, velho. Meu Deus. Essa música aí. Vambora, vambora. Vambora, rapaziada. Vambora. Não sei quanto que a gente tem que andar ali. Não consigo ver. Quando for seguro, dê minha volta e retorne. Boa, rapaziada. Conseguimos. Será que já concluiu também o salto? É lá. Já, já concluiu o salto também. Então, agora, vamos lá naquele outro ponto de proeza, rapaziada. Lá naquele outro ponto. Fiquei lá do outro lado. Ah, não. Não desbloqueou ele, não, ó. Opa, opa. Então, freia, freia, freia. Não desbloqueou, não. Não desbloqueou, galera. Não contou as estrelas. Só contou a habilidade que a gente fez com a proeza do carro. Então, vamos voltar aqui. E agora sim. Aqui, ó. Eu vou pegar a nossa Lamborghini Aventador. Fica lá. Vamos lá nos carros. Meus carros. Cadê a Lamborghini? Aqui, ó. Bora. Aí, rapaziada. Agora sim. Bora, bora. E com ela a gente consegue fazer mais, hein? Eita, eita, eita. Meu Deus, velho. Mas não capota, não. Nossa, 288, velho. Nossa. Quase que eu atravesso tudo. Chefe, estou dando três estrelas. Três de três. Não fica bravo. Ô, louco, cara. Boa, rapaziada. Boa. Vamos lá. Tem uma outra agora. Outro evento de proeza aqui do lado. Cadê? Deixa eu ver aqui no mapa onde é que ele está. Aqui, ó. Eu acho que é um radar. Com certeza não é um radar. Mas vamos lá. Bora, bora. É o radarzinho. Falei que ia ser um radar. Não é o final. Sempre que você ganha mais de três estrelas, recebe pontos de proeza. Então, continue melhorando mesmo depois de ter recebido três estrelas. Olá, Luiz. Tenho grandes planos para a próxima expansão do festival. Três palavras pra você. Castelo, pula-pula. Castelo e pula-pula? Mas o que é isso, velho? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Vamos expandir o nosso festival. Castelo e pula-pula, velho. Essa é boa. Vira por aqui mesmo. Oi, não dá pra virar por aqui. Trabalho por aqui. Aí. Boa, boa, boa. Maravilha, rapaziada. A expansão do palco 2 está confirmada. É melhor eu chamar a empresa de serviços e ver se ainda existem barreiras de estradas disponíveis no país. Boa, maravilha. Vamos entrar aqui e vamos ver qual carro que vai ter pra gente escolher. É. Não é carro bom, né, mano? Mano, eu já sabia que ia vir uns carrinhos assim já pra off-road, né, rapaziada? Infelizmente. Mas de todos que tem aqui, galera, eu vou pegar esse Lancia, tá? O Lancia Stratos. Beleza? Vamos pegar ele. Vou pegar ele na corzinha aqui padrão mesmo, vermelhinho e branco. Já era. Beleza, galera. Eu não vou customizar ele aqui, não. Só deixa eu ver. Só deixa eu dar uma leve espiada pra ver se tem body kit. Não tem. Beleza. Então a gente vai sair com esse carro aqui fora. Se tiver corrida de off-road, galera, eu vou colocar dois carros aí na votação nos comentários, tá? Então fiquem ligados. Olha aí nos comentários. Vai ser o primeiro comentário fixado no topo. Eu vou deixar aí dois carros pra vocês votar. Somente um número. Deixa eu colocar número 1, tal carro. Número 2, tal carro. E você coloca somente o número. Comenta só o número. Beleza? Procurando algo pra fazer? Nossas patrulhas já resolveram isso pra você. É, rapaziada, provavelmente é isso mesmo que eu falei pra vocês, ó. Tem muita corrida aqui, ó. Que é off-road aqui, ó. Aqui é off-road. Aqui eu acho que não, tá? Aqui eu acho que não. Mas ali é off-road. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Vou colocar aí dois carros nos comentários. E vocês vejam aí direitinho quais são os carros. E comenta aí o número do carro. Eu só vou aqui, ó, nessa proeza, galera. Já vou adiantar ela pra conseguir os pontos pra gente concluir e fazer o próximo level aqui do festival. Beleza? E o outro ponto, né, galera, tá bem aqui na frente. Tá bem lá em cima. Então, eu vou botar mais perto que é esse daqui, ó. Olá, Luiz. Vocês ouviram falar dos clubes que estão aparecendo por todo o Horizon? Encontrem seus amigos, montem equipes, disputem, ganhem prêmios. Querem tentar? Ah, eu não quero tentar agora, não. Eu não quero, não. Vamos lá. Vamos lá procurar a nossa proeza lá em cima, lá. Tomara que seja um carro legal, né, galera. Tomara que seja um carrinho legal pra gente fazer. Eu também tô pensando em fazer esses eventos de proeza, galera, né, dos carros, na live. Não só encontrar os carros abandonados, mas sim achar esses carros aí de proeza e fazer eles também. Vamos cortar por aqui, ó. Aí, ó. Beleza. Já pensou se eu tô indo atrás desse carro aqui, nessa proeza e eu encontro esse carro abandonado daqui, mano? Vai ser muita cagada, né, velho? Porque eu vou no intuito de fazer uma coisa e acabo fazendo outra. Mas eu acho que não. Eles não iam deixar, assim, bem no caminho pra gente passar, assim, do nada. Aí, ó. Beleza. Chegamos. É um Bentley. É um Bentley. Interessante. Nossa, eu falei que era Bentley. É um Rolls Royce, velho. Aonde que eu vi Bentley ali, velho? Aonde é que eu vi Bentley? Um Rolls Royce, cara. Jesus, tô cegão. Curva à esquerda. Curva à esquerda? Não! Ai, cara. Eu queria cortar caminho. Acabei me dando mal, velho. Que bosta. Ih, merda. E aqui? Será que dá pra cortar caminho? E dá. Boa. Bom, já consegui cortar um caminho que eu perdi, né? Curva à direita. Em 200 metros, mantenha-se à direita. Ai, cara. Eu tenho que voltar. Ô, meu Jesus, viu? Já faço as coisas tudo errado. Aí é complicado. É complicado, né, amigo? Quero cortar caminho, mas nem sei cortar caminho direito. Jesus, cara. Vai, vai. Vambora. Vambora. Nossa, o jogo ficou bem escuro agora. É beleza, né? Vamos lá. Nossa, 5KM, mano. É muito longe. Ai, caramba. Tá muito longe, galera. Tá muito longe. Ai, segura, segura. Em 400 metros, curva à direita. Segura. Vamos por aqui, por dentro? Curva à direita. Vamos por aqui, vamos por aqui. Filha pra cá. Aí. Maravilha, maravilha. Conseguimos cortar um caminho. Em 400 metros, curva à esquerda. Aqui não vai dar pra cortar caminho, não. É um barranco, velho. Aí, segura. Beleza, beleza. Segura. Agora, vambora. Aonde que eu vi que dá pra cortar caminho aqui, eu vou cortar. Poxa, vambora, rapaziada. Vambora. Ui, caramba. Quase que eu bato de frente com o carro. Eu nem vi, eu tava olhando o mapa. Boa, boa. O carro nem faz barulho direito, velho. O som dele é muito estranho. Ui, o busão. Caramba, onde eu tenho que ir, mano? Ah, tô chegando, tô chegando. Uh, eu tô chegando. Boa, boa, boa. Segura. Não. Bom, rapaziada, esse foi o episódio de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa bastante gostei aqui embaixo, beleza? Se inscreva aqui no canal, se você não for inscrito. E ativa o sino pra você não perder os próximos vídeos. E eu, Bruno Nessa, um grande abraço, valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.